Essas imagens de câmeras de segurança de uma casa vizinha mostram quando os assaltantes entraram no salão de beleza. Eram 11 horas da manhã da última terça-feira, véspera de feriado. Os dois criminosos, um deles aparentando ser menor de idade, estavam armados. O salão funciona nesse endereço há pouco mais de um ano. Quando os bandidos entraram, apenas uma funcionária estava no local. O salão não tem câmera de segurança, mas as imagens registradas por câmeras de casas vizinhas mostram o carro branco ocupado pelos assaltantes passando em frente ao salão. Repare que o carro para próximo à esquina. Segue em direção ao final da rua. Faz a manobra e volta. Passa mais uma vez em frente ao salão. A imagem não mostra, mas quando o carro branco fez a manobra no final da rua, os dois assaltantes desceram. Nesse outro vídeo, os criminosos, após descerem do carro, caminham tranquilamente pela rua. Eles passam pelo carro prata parado na porta de uma casa e vão em direção ao salão. Uma outra câmera mostra o momento em que eles entram no salão. Assim que os bandidos entraram aqui, o primeiro a entrar foi o bandido que estava de chapéu. O que ele falou para você? Fica quietinho aqui no assalto. Aí vocês na hora já levou um susto? Já levei um susto. Já estava sentada aqui no sofá e já fiquei quietinha. Aí veio um, depois veio outro atrás dele. Aí já fecharam a porta. Aí assim que eles entraram, eles fecharam a porta do salão. E aí eles queriam o quê? O que eles falaram para você? O que eles queriam era um carro. O pedaço tinha carro, eu falei que não, o pedaço estava sozinha. Aí na hora que eu falei que estava sozinha, ele subiu lá em cima, tentou tirar a televisão, mexeram as gavetas. Eles achavam que um carro que estava na porta era de vocês? Sim. Queria a chave? Uhum, queria a chave. Agora, enquanto estava pedindo a chave do carro, o que eles fizeram aqui? Eles vieram, arrancaram a TV que estava aqui nessa parede e também aqui pelas escadas, um deles subiu aqui pelas escadas. Lá em cima fica a área de depilação, a área para corte de cabelo. Lá também eles retiraram uma TV do suporte e, na sua opinião, eles queriam esse carro para levar as coisas maiores. Para levar as coisas maiores. Porque se eles tivessem um carro aqui, eles tinham levado muita coisa. Como o carro deles estava longe, né, acho que eles ficaram meio, sei lá, para alguém não ver eles carregando, quer dizer, ter que correr com as coisas na mão. Então, assim, a todo momento eles perguntavam cadê a chave do carro? É, cadê a chave do carro. Só que o carro não era de vocês? Não, eu não tenho carro. Enquanto eles estavam aqui, você chegou a ser ameaçada? O que eles falavam de ameaça para você? Eu levantei, tentei levantar, porque eu queria beber água, aí foi a hora que ele tirou a arma. Ele falou para mim, não faz em chama, aí eu sentei de novo. Logo em seguida, a bola chegou e ele já colocou a gente para o banheiro. Deu para ver que tipo de armas eles estavam? Era uma preta. Mas não sabe se é pistola ou revólver? Não sei, não. Então, na verdade, assim, eles ameaçaram quando você quis levantar para beber água. Foi, eu estava nervosa, falei para ele, eu posso beber água. Aí eu fiz como se eu fosse levantar, entendeu? Foi essa hora. Vários carros, ciclistas e até um vendedor de gás passam na porta do salão, enquanto a funcionária estava sob a mira de armas. Cerca de dois minutos depois da entrada dos criminosos, a dona do salão, que mora ao lado, chega no local e também é rendida. Essa porta aqui, ela estava fechada. Ela estava desse jeito aqui, fechada. Os próprios bandidos fecharam essa porta. Só que aí, a proprietária do salão, ela veio, abriu essa porta aqui e já deu de cara com a funcionária rendida pelos criminosos. A porta estava fechada e eu, como eu sabia que ela estava sem a chave, eu abri a porta, né? E me deparei com ela chorando. Aí ela fez um gesto para mim com a face e eu entendi. Só que quando eu fui me retirando, ele já saiu para fora e falou, pode entrar, que ela está passando mal, ajuda ela. Aí, a hora que eu entrei, ele já deu a voz de assalto, pediu para mim ficar tranquila, que ele não ia me machucar e ele queria os pertences. E, enfatizando que ele queria o tempo inteiro um carro. A proprietária e a funcionária foram trazidas aqui para esse banheiro que fica na recepção. É um banheiro pequeno, né? Mas que eles obrigaram vocês a entrar aqui e sempre falando o quê? Foi, ele colocou a gente para dentro, aí um já tinha saído. Ficou só o menor, o maior aqui dentro. Aí a gente toda hora tentava sair e toda hora ele estava aqui dentro. Ele falava, entra para dentro de novo, entra para dentro de novo, aí a gente entrava. Aí teve a hora que eu falei assim, vamos passar pela janela. Então, na verdade, vocês duas foram mantidas aqui dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Mais ou menos quanto tempo vocês ficaram aqui? Dentro do banheiro, uns 10 minutos, mais ou menos. E toda vez que vocês abriam a porta, eles estavam aqui? Estavam, bem ali na porta. Falando o quê sempre para vocês? Indo para dentro do banheiro, porque a gente estava tentando sair, né? Aí, em que momento que vocês deixaram o banheiro e saíram aqui para a recepção do salão? Quando a gente viu que ele já tinha saído daqui da porta. Quando a gente não viu mais que ele estava bem ali na entrada, quando a gente viu que ele não estava lá mais, aí a gente saiu. Como os bandidos não conseguiram a chave do carro que estava aqui do lado de fora, e o carro em que eles vieram estava muito longe daqui, eles não conseguiram levar nem as TVs que eles retiraram do suporte, nem os objetos maiores. Eles saíram daqui levando objetos pequenos. Ele levou uma joia, levou celular, levou cremes, levou bolsa, levou essas coisinhas pequenas que ele conseguiu carregar. Mas o que a gente deu falta foi isso. Cremes, óleos corporais, celular, joia e bolsa. O primeiro a sair do salão foi o bandido de chapéu. E assim que os bandidos deixaram o salão, eles seguiram aqui pela rua, onde o carro deles estava parado. E a partir daqui, eles fugiram e ainda não foram localizados pela polícia. Recentemente, uma amiga da dona do salão também foi assaltada. Eram umas oito horas da noite, até inclusive a mesma câmera que filmou os horários, o que aconteceu? Ela saiu e foi no carro para pegar uma blusa de frio, e aí ela foi rendida por um rapaz. Ele falava o tempo inteiro, eu vou tirar, eu quero me dar o dinheiro e celular. Ela falou, não tenho dinheiro, não tenho celular. Inclusive, ela ofereceu a chave do carro e ele não pegou. Ele pegou só um anel que estava com ela e foi embora. Agora, diante disso, muda a rotina de vocês? O que muda depois disso? Ah, muda tudo, né? A gente está com a porta fechada, trabalhando trancada. Fica com aquele medo de se a manicure não pode vir, eu também já não venho para o salão. E não fico mais até tarde da noite e é o tempero trancado, assim. Segundo os moradores, policiais militares do 9º Batalhão fazem ronda constante pelo bairro. Mesmo assim, os bandidos continuam agindo. O Ivan Newton, que mora aqui no bairro há 21 anos, ele estava dizendo para a gente que arrombamentos a residências aqui são comuns, né? São comuns, são comuns vários mesmo. Só eu, graças a Deus, aqui mais ou mais, vizinho, abaixo, acima. Normalmente, o que acontece? Eles chegam e veem que a casa está vazia, arromba, né? E agora deram para assaltar, né? Inclusive, a casa da esquina foi... Muitas vezes, muita, muita. Aquela lá da esquina foi muitas vezes. E aqui, então, vários moradores saem, quando eles voltam... Quando voltam, já está só, né? O rombo. Aqui mesmo, sim. Teve um há poucos dias. O servente estava cochilando aí, entraram, pegaram a maquita e ninguém viu. Até casa em construção, eles entram? Eles entram também, né? Isso aí, está... Na verdade, os bandidos sempre estão agindo por aqui? Estão agindo por aqui, sempre. Direto, frequente.